As funções de segundo secretário, proceder à veitura da ata da reunião anterior. Obrigado, presidente. Ata da 19ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 23 de março de 2021, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h05, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Celinho Citrocel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Luarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada, Ione Pinheiro, os deputados, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, as deputadas Laura Serrano, Leninha e os deputados, Léo Portela, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Guilherme da Cunha, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Celinho Citrocel, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 122 e 123 barra 2021, encaminhando os convênios que especifica, aprovados nos anos de 2015 a 2020, no âmbito do CONFAS, e os convênios que especifica, aprovados na trigentésima terceira e segunda reunião extraordinária do CONFAS, respectivamente, do governo do Estado. A seguir, a presidência e atenção à salitação do Bloco São Minas Gerais, determino que seja feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelo falecimento da senhora Neide Pimenta, mãe do deputado Neilando Pimenta, e fundadora da Faculdade Alfonipac, Teófilo Ottoni. Após homenagem póstuma, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de resolução números 116.117.2021, os projetos de lei 2522, 2543, 2545, 2546, 2548, 2553, 2558 a 2560, 2563, 2565, 2569 e 2570 barra 2021. Os requerimentos números, 7515, 7539, 7554 a 7561, 7563, 7565 a 7570, 7572, 7574 e 7576 barra 2021. E comunicações do Bloco São Minas Gerais, o do deputado Sálio Sousa Cruz, duas. Proferem discursos os deputados Duarte Béchir, Marquinho Lemos, Doutor Jean Freire, Detão e Cristiano Silveira. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos. Números 540 barra 2019, na forma do substitutivo número 1, 820, 1057 e 1455 barra 2019, este na forma do substitutivo número 1, 1856 barra 2019, na forma do substitutivo número 1, 2290, 2614, 2839 e 3139 barra 2019, este com as emendas número 1 e 2, 4.345 barra 2019, 5.557 barra 2020, na forma do substitutivo número 1, 6.376 e 6.560 barra 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.609 e 6.807 barra 2020. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Muito obrigado, deputado Betão. A presidência, atendendo o pedido do Bloco Sul Minas Gerais, parabeniza o deputado Luiz Humberto Carneiro pelo seu aniversário e encaminha votos de plena recuperação e saúde. Os pares, amigos e servidores manifestamos nossa admiração por sua força e luta. Seguimos juntos em orações. Isto é eu, Luiz Humberto. Estamos te esperando aqui mais rápido, viu? Que Deus te proteja. Você está logo, logo, você estará no nosso meio, se Deus quiser. Parabéns. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a proceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Indago a vossa excelência que está me ouvindo. Perfeitamente. Fique à vontade. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a vossa excelência e dizer que estou acompanhando aí, inclusive, debates, mensagens que estão sendo trocadas aqui no grupo de WhatsApp dos deputados e me causou um espanto enorme, presidente, de uma deputada do PT e um deputado federal do PT terem ido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciar o prefeito da cidade de Itajubá porque estava realizando tratamento precoce no intuito de prevenir e salvar vidas no município de Itajubá. E o que nos deixou, assim, estarecidos é, primeiro, porque nenhum dos dois parlamentares tem conhecimento da área da medicina e, portanto, isso nos deixa muito preocupados. Enquanto a gente vê a classe trabalhadora ser massacrada pelas medidas restritivas, pelas medidas ilegais que estão sendo tomadas, toque de recolher, proibição do livre exercício da profissão, que é cláusula pétrea, senhor presidente. Vou repetir. Proibição do livre exercício da profissão, que é cláusula pétrea e foi baixado aqui pelo governo, pelo governador Romeu Zema através de um comitê COVID. E eu estive olhando a decisão do secretariado do governo de Minas o governador não teve coragem sequer de baixar um decreto e chamar para si a responsabilidade mas achando que a gente está aqui passando batido. Reuniu-se o conjunto de todos os secretários e os secretários assinaram essa decisão do comitê COVID, a decisão 139 aqui em Minas Gerais, faixando toque de recolher e estendendo uma série de proibição, circulação de pessoas, o livre exercício da profissão. Então, presidente, a gente de um lado vê o governo impedindo, prefeitos e governadores impedindo e violando o cláusula pétrea, aí colocando a motivação, a pandemia, sem se preocupar com o que essas famílias vão comer, sem se preocupar realmente se essas famílias terão o que comer. E agora nos causou espanto. Ontem eu conversei longamente com o deputado Carlos Pimenta, inclusive está inscrito para poder falar, eu queria aqui agradecer ao deputado Carlos Pimenta pela aula que nos deu, inclusive no grupo dos deputados, deputado Carlos Pimenta. Vossa Excelência sempre gozou do meu respeito e da minha admiração. Hoje, muito mais pela sua postura. Para quem não sabe, o deputado Carlos Pimenta é médico há mais de 30 anos, a família toda é médica, a esposa é médica, as filhas são médicas, e ele lida no dia a dia com a questão da medicina. E ele nos trouxe um relato muito interessante. Olha, deputado Sargento Rodrigues, eu peguei Covid, peguei aquela variante, a chamada cepa de Manaus, e tratei com esses medicamentos, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, zinco e vitamina D. Portanto, o deputado Carlos Pimenta, que é médico, tratou e se recuperou e disse que lá em Montes Claros ele mesmo vai atuar nessa frente, ajudando outros pacientes. Ou seja, é o compromisso, deputado Carlos Pimenta, que Vossa Excelência tem de salvar vidas e o juramento que Vossa Excelência fez quando se diplomou médico e está servindo a população. Enquanto outros, além de não defender os trabalhadores que deveriam estar sendo defendidos, por muitos aí que alardearam os quatro cantos do Estado, do país, dizendo que era defensor dos trabalhadores, ficaram calados, estão absolutamente calados e inertes, não defendem uma vírgula, não falam um ar sobre os trabalhadores que nesse momento estão passando fome, estão passando necessidade, precisando ter o seu ganha-pão. Mas não é o Estado que pode prover tudo, porque não há economia que aguente, porque se você fecha toda a economia, como tem sido feito nos últimos dias, como se arrecada imposto? Se não arrecada imposto, não tem dinheiro no Corpo Público Municipal, Estadual nem Federal. Se não tem o recurso, como é que vai continuar, inclusive, estendendo os auxílios emergenciais? Ou seja, é uma conta que não fecha. Então, de um lado, eles querem que fecha tudo, que bloqueie a economia e que mate milhares de pessoas, milhões de pessoas de conta. Do outro, eles querem uma solução, um toque de mágica, como se o dinheiro caísse do céu. Quero aqui, deputado Cássio Pimenta, voltar à tona e dizer o seguinte, Vossa Excelência tratou com isso, a minha esposa também teve Covid e tratou com esses medicamentos. E nós estamos assistindo milhares e milhares de pessoas serem tratadas, porque a pergunta que nós temos que fazer, deputado Cássio Pimenta, é aquela que Vossa Excelência fez e deixou no grupo há mais de um mês atrás. Olha, eu estou com Covid, estou no início do meu contágio. Eu vou aguardar a vacina ou eu vou tomar algum medicamento? Ou eu vou esperar piorar para ser entubado? Então, é uma resposta que o cidadão precisa dar a ele mesmo. Eu, se eu pegar Covid e tiver um avanço da doença, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou até o médico e pergunto ao médico, olha, esse coquetel, esses remédios aqui, bem ministrados, a minha pessoa é tranquilo? Se o médico falou que é, eu vou tomar, porque eu não vou esperar chegar na fase para eu ficar entubado e desesperado. Então, eu vou fazer, sim, o tratamento precoce. Afinal de contas, doutor Cássio Pimenta, durante milhares de anos, a medicina sempre defendeu que a prevenção, a protodaxia, o tratamento preventivo sempre foi o melhor. Concedo uma parte à luz, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, sargento. Boa tarde aos companheiros, amigos, deputados e deputados aí da Assembleia. Estou acompanhando o seu pronunciamento, Rodrigues, mas, na verdade mesmo, eu tenho acompanhado a sua postura coerente ao longo de toda essa história da pandemia, de toda a incidência da pandemia aqui no nosso estado. Eu entendo, Rodrigues, que essa questão de usar ou não os medicamentos preventivos e, principalmente, na primeira fase da COVID, na primeira fase da infecção, é uma opção que a pessoa tem que ter. Ora, bolas, afinal de contas, eu acho que os medicamentos são importantes. Existe uma vasta literatura mostrando a importância desses medicamentos, infectologista de renome nacional e internacional. É uma prática, lá na Espanha, que hoje a saúde pública, a saúde da Espanha, eles usam sistematicamente esses medicamentos. Há recomendação, inclusive, para que os médicos possam analisar essa possibilidade dos postos. Então, eu acho que nós temos que respeitar o paciente, porque você tem razão. Ora, na hora que você faz o diagnóstico, eu estou com o COVID, no começo, não tem nenhum sintoma, mal, mal, uma tossezinha, não estou com febre, mas eu vou saber, eu tenho certeza de que com o passar dos dias, essa fase de replicação do vírus, ela vai passar por uma fase inflamatória. Aí eu fico pensando, por que eu não vou usar o medicamento? Se as pessoas estão usando, se deu certo para muita gente, nós temos exemplos aí em todas as cidades que usam e que hoje tem uma baixa incidência, a pessoa opta por usar, vai no posto de saúde, vai no seu médico, fala, olha, eu quero usar. e existem pessoas que falam, ah, isso não funciona, a saúde, a medicina não funciona, a ciência não recomenda, a ciência recomenda sim. Se você hoje olhar, você tem metade da ciência que recomenda e metade que não recomenda. No momento em que você começa a usar esses medicamentos, tanto a ivermectina, quanto a hidroxicloroquina, Sargento, há pouco tempo atrás, na época que nós tivemos aquela crise, aquela epidemia de zika, de zika vírus, né, da zika, eu tenho um vídeo que os meios de comunicação que hoje combatem o uso precoce desse medicamento falavam, olha, tem um medicamento descoberto agora recentemente, vou te mandar daqui a pouquinho, para o senhor ver essas empresas de comunicação, de mídia nacional, defendia, tem um medicamento agora que está aí, que é um medicamento importante, que ajuda na recuperação da zika, que evita que crianças nasçam anencefalas, ou seja, sem cérebro, e hoje essas mesmas empresas combatem. Então, veja bem, acho que tudo é uma questão de interesse. Hoje, aliás, Sargento, o interesse hoje político, o interesse hoje econômico, ele está sobrepondo em muito o interesse da população. Parabéns pelo seu comportamento, pela postura e pode ter certeza de que eu tenha acompanhado o seu trabalho e tenha aplaudido o seu trabalho pela sua coerência e pela nitidez de raciocínio que você tem enfrentado e que você tem passado nessa pandemia. Muito obrigado pela parte. Agradeço a vossa excelência, deputado Cássio Pimenta. E é muito importante uma parte de vossa excelência, um depoimento de vossa excelência, porque nós, vossa excelência, foi no ponto central. se a pessoa é um paciente, se ela esteve com o médico dela e ela quer tomar um medicamento e o médico está lhe assegurando que aquilo ali pode ser tomado, que ela não tem outro tipo de complicação, como vossa excelência deixou muito claro ontem, de forma escrita no grupo dos deputados, que dê a ela a oportunidade, porque essa é uma vontade dela. Então, não é um deputado ou uma deputada que tem que ir lá no Ministério Público denunciar o prefeito, que o prefeito vai fazer tratamento precoce. Nós temos aqui dar os parabéns ao prefeito de Itajubá, que teve a coragem. Como vossa excelência disse ontem, se o próprio STF deu autonomia para eles, então eles estão fazendo a parte deles. Eu prefiro, deputado Carlos Pimenta, vossa excelência, como médico, se eu estivesse na condição de paciente e o médico virasse e falasse comigo, olha, o senhor está aqui no início da parte, o senhor quer tomar esse composto desses medicamentos, que muitas pessoas já tomaram e melhoraram, o senhor não tem complicação cardíaca, o senhor não tem outra complicação, ou o senhor quer entrar numa quase piorar o avanço da doença e ser entubado, ou o senhor vai ficar aguardando a vacina que nós sabemos que vai demorar um pouco. É óbvio, é óbvio, que vossa excelência como médico e como paciente optou por tomar esse composto. O irmão de vossa excelência é a mesma coisa, a minha esposa tomou e tantos outros, porque nós queremos resguardar e prevenir a nossa saúde e a nossa vida. Agora, você ter pessoas que quanto pior, melhor para eles. Uma parte, uma parcela da imprensa brasileira, uma parcela da imprensa brasileira e os partidos de esquerda de uma forma geral querem a teoria do caos. Eles querem mais mortes por Covid, eles querem a economia quebrada para depois dizer, olha, a culpa é do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro. Só que isso, a população já tem percebido, as pessoas não são tão boas assim, vossa excelência mesmo sabe disso, a revolta que muitos estão vivendo é quando depara com uma situação como essa. Primeiro, o STF da autonomia, agora o deputado quer ir lá e impedir a autonomia do prefeito. O prefeito de Itajubá está de parabéns, está de parabéns porque está tentando salvar vidas, porque está tentando certamente fazer o melhor e se nós podemos fazer o tratamento precoce, que nós façamos o tratamento precoce. Mas fica aqui, deputado Castro Pimenta, essa interrogação, você, você, o cidadão, paciente, contrair o Covid, está na fase inicial, você vai aguardar, vai aguardar a chegada da vacina, que nós sabemos que vai demorar um pouco mais, ou você vai fazer um tratamento precoce, ou você vai esperar piorar a fase da doença e ela te levar para a intubação. É óbvio que qualquer cidadão, e vossa excelência disse isso no grupo há cerca de 20 dias atrás, vossa excelência disse, olha, eu tomei o chamado coquetel clássico, porque vossa excelência é médico, confia, conhece os medicamentos. E o depoimento de vossa excelência hoje, aqui através da TV Assembleia, é muito importante, porque esse depoimento, Carlos Pimenta, salva vidas. A vida inteira, eu também estive nas ruas combatendo o crime, prevenindo e combatendo o crime, salvando vidas. Agora tem outros que não querem salvar vidas. Tem outros que estão aproveitando, tirando proveito, querendo fazer uma narrativa que nós conhecemos muito bem, e essa turma são especialistas nesse tipo de narrativa, dar uma tentativa de botar isso na conta do presidente da República. é uma pena, deputado Carlos Pimenta, que aqueles que envergam cargos públicos, que deveriam estar preocupados em ajudar, em salvar, em fazer de tudo para salvar, estão na linha contrária, do quanto pior, melhor para eles, e esquecendo do Brasil. Eu não sou fã, crítico, eu sou crítico perrenho do Ciro Gomes, pelas posturas que ele adotou. mas há poucos dias circulou um vídeo na internet e ele explica direitinho o que está passando nos bastidores da política. Ou seja, nós queremos a turma, essa turma, quer mais mortes, essa turma quer que, infelizmente, a economia quebre para depois falar assim, olha, fulano de tal que é o culpado. Quero aqui, presidente Antônio Carlos Arantes, agradecer, vossa excelência, vossa excelência também, que tem experiências na sua região positivas sobre o tratamento precoce. E aí, nós estamos escutando, por outro lado, narrativas que não se preocupam com essas vidas. O próprio deputado Carlos Pimenta ontem nos antecipou, olha, tem situações específicas que pode ter complicação, mas aí o médico avalia se é uma questão cardíaca ou não. Agora, de uma forma em geral, milhares e milhares de pessoas estão sendo salvas pelo tratamento precoce. E é isso que nós entendemos. o tratamento precoce de forma, é feita de forma com responsabilidade, sob orientação médica, salvando milhares de pessoas no nosso país. E é esses médicos, valorosos médicos, que estão identificando com responsabilidade. Logo no início, fazendo o tratamento, ministrando o tratamento precoce, é que está salvando vida. Parabéns ao doutor Carlos Pimenta, deputado Carlos Pimenta, que veio aqui, deu esse depoimento valioso para que a população de Minas Gerais saiba que o deputado Carlos Pimenta, médico há mais de 30 anos, defende o tratamento precoce, ele mesmo tomou o medicamento e ele sabe da importância quando é feito com responsabilidade e com acompanhamento médico. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Zé Reis. Na tua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputada Ana Paula Siqueira. Eu ia falar agora. Deputado Virgílio, Ana Paula, deputado Virgílio entrou em conexão. Com a palavra, deputado Virgílio. Muito obrigado, eu estava com dificuldade da conexão aqui, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, em primeiro lugar, queria fazer uma saudação aqui muito especial ao colega, deputado Luiz Umberto, é aniversário dele hoje, mas sobretudo porque ele está numa luta já de algum tempo para se recuperar lá em Uberlândia, num ataque grave de Covid e o país inteiro está vivendo essa pandemia, está vivendo esse drama e eu tenho certeza que em nome dele eu me solidarizo com todo o povo brasileiro, com todos aqueles que sofrem, com todos aqueles que sofrem, inclusive o abandono de não ter a vacina, de não ter o tratamento, de, sobretudo, de não ter, às vezes, assistência, de ter um respirador, de ter uma vaga no UTI, de não ter uma assistência e mesmo aqueles que se recuperam, passam, eu já conversei com alguns, passam por um momento de verdadeira tortura, as pessoas passam por um pânico, passam por uma situação que ninguém pode querer, eu já conversei com vários que saíram de uma situação dessa e são momentos intermináveis que a pessoa quase que pede a morte, pede para ficar livre desse sofrimento grave, portanto, sabendo que com toda assistência alguns sofrem, sofrem psicologicamente, sofrem fisicamente, sofrem a tortura da incerteza, eu, em nome desse colega nosso, do deputado Luiz Humberto, eu me solidarizo com todos, o deputado Luiz Humberto, ele tem a sua posição partidária, eu tenho uma diferente, mas ele é um amigo de família, ele sabe disso, ele também é da zona rural, criador de Caduzebú, meu pai, minha família inteira tem essa tradição, tivemos amigos comuns já de, tanto da geração de mim, até sede, da nossa, que é mais ou menos da minha idade, como dos meus sobrinhos que continuam, dos meus irmãos que continuam, são várias gerações de uma amizade que ultrapassa as fronteiras de haver condições políticas, partidárias, ideológicas diferentes, mas um respeito muito, muito grande. Mas eu falo, sobretudo, um exemplo pessoal que reflete aquilo que é o sentimento que se tem sobre uma imensa população que sofre e que não não me insista sofrendo tanto e eu uma política equivocada que tem pesado sobre nós, nós brasileiros e eu queria deixar esse registro aqui ao lado dos meus cumprimentos, do meu abraço ao deputado Luiz Humberto pelo seu aniversário. Eu até arrisco dizer, eu espero que ele tenha aqui para frente muitos e muitos aniversários, mas aniversários dobrados pelo nascimento e pelo renascimento que tenho certeza que é o que ele está alcançando nesse momento com sua garra, com sua dedicação, com seu senso de dever e nós precisamos muito dele aqui. Quero deixar aqui esse registro com muito sentimento, muita amizade e muita solidariedade. Mas quero também na segunda parte da minha fala me referir à questão do pedágio da BR-135. Felizmente, tivemos a postergação de mais um reajuste ali. E eu quero voltar com o tema, o tema de que muitos falam que esse pedágio é mais caro do Brasil, ele realmente onera muito, mas eu queria aprofundar um pouco a compreensão sobre esse assunto. Quero aprofundar muito essa compreensão. Primeiro, não é correto fazer uma comparação de um pedágio, por exemplo, do Fernão Dias, e eu falo isso com muita vontade, foi o primeiro pedágio, foi a primeira licitação feita pelo governo Lula, no seu primeiro governo. E foi um êxito enorme. Nós conseguimos realmente um pedágio bem barato. Mas é importante dizer, era uma rodovia totalmente pronta, paga pelos recursos do governo federal e a obrigação de quem o recebeu foi de fazer a manutenção do leito da rodovia. Não implicava nem nos acessos, nem obras novas e muito menos no pagamento de outorga para que o governo pudesse, com esse recurso, atender outras coisas. É muito diferente uma sistemática e, bom, eu quero dizer que isso foi adequado àquele momento e aquela obra que estava pronta, já estava paga, por que onerar mais ainda o usuário? Mas a 135 é um modelo diferente. Ela, no pedágio, tem embutido não só a manutenção, mas está embutido também as obras de duplicação, que são caras, são pagas por isso e também tem a outorga que é paga para que o Estado lance mão disso para outras obras de manutenção, para outras atividades. ou seja, para ficar mais fácil o entendimento. Se eu pago um condomínio, é de um jeito, mas se o meu prédio resolve fazer umas obras de ampliação, o meu condomínio, que cobre normalmente só a limpeza, um porteiro em algumas horas do dia e a luz, a água, que são comuns, mas se eu faço uma reforma, isso vem como adicional do condomínio, é natural. Eu não posso comparar o que é pago num condomínio de um prédio que não teve benefícios de melhoria com o outro que tem. Esses prédios sejam iguais. Então, é diferente. Mas partindo do princípio que ficou muito, já apresentamos em 2020 uma lei que foi aprovada, a lei 23, 574, que o nobre deputado Dalm Ribeiro falou de lei Virgínio Guimarães, o que é verdade que é o único projeto de lei que aprovei até agora na Assembleia e ele não vigorou em tótono porque eu colocava ali, nós colocamos, foi uma emenda depois, não é nem do projeto original, tem depois um projeto com vários autores, o Sábio, o Sábio da Cruz, o Léo Portela, vários, o próprio José Reis, Marcos Lemos e o professor Lili Neu e o Sérgio Cidrocel, apresentamos esse projeto que dava um desconto, o governo até aprovou, aprovou, mas vetou o valor do desconto, era um desconto viável porque ele não mexia com o contrato, ele baixava só aquilo que pode baixar, que é a outorga, se ele ficou caro, ele pode baixar a outorga, é um dos elementos que compõe o total do valor do pedágio, ora, foi vetado e a Assembleia Legislativa de Minas manteve o veto, então não é mais o valor do pedágio do Pimentel, é o valor do Pimentel que a sua diferenciação foi vetada pelo governador Zema e veto esse mantido pela Assembleia, portanto, é um coletivo que responde por esse valor, mas eu tenho convicção de que esse tema agora pode voltar, talvez até nós tenhamos apresentado um valor alto de um desconto de 50%, talvez alguma coisa mais barata, e outra coisa também, nós, corretamente até, nas razões do veto, o governo do estado, o governador Zema argumentou que junto com a Autorga vinha as obrigações de obras com a Autorga, e algumas estão mantidas, mas outras não, o mais importante de todas, que é o contorno do viado de Montes Claros, que é parte integrante dessa lei, não mais um projeto, nem de emenda dessa lei, mas havia também a obrigação de fazer a ligação de Itacarabimanga, essa obrigação que custaria uns 120 milhões mais ou menos, já foi repassada para o governo federal, portanto, abre um espaço aceitando o argumento do governo com o veto, então, nós temos que oportunamente voltar a esse tema, não quero fazê-lo agora, porque houve, como eu disse, foi postergado o reajuste, isso já foi bom, o ano passado também o reajuste foi postergado, e até, digamos assim, a obrigação do desconto foi cumprido por esse dispositivo, quer dizer, como não tinha o valor de desconto de 50%, não tinha fixado qual era o valor, do ponto de vista legal, o desconto que era o aumento postergado, não deixou de ser um desconto, mas eu queria, então, fazer essas reflexões aqui e dizer que esse assunto merece uma análise mais profunda por parte da Assembleia, sobretudo nós, as do Norte de Minas, e sobretudo voltados para as futuras licitações, para as futuras concessões, eu quero deixar bem claro, portanto, que é um tema que o fato de ter adiado, postergado, esse reajuste, não quer dizer que o assunto saiu da pauta, não, quer dizer que vamos preparar, quero procurar colegas, companheiros para conversar sobre isso, e sobretudo técnicos, técnicos do governo, porque não estou fazendo aqui um discurso para tentar acenar com algo impossível, de jeito nenhum, é bom dizer que um desconto para os veículos da região fica muito barato em relação ao todo, ele responde apenas por 15%, é uma rodovia que arrecada sobretudo com o trânsito de passagem, o trânsito pesado de passagem, 85% do arrecadado não deriva do trânsito leve dos veículos regionais, e esses são os que sofrem, é o cara que tem uma caminhonetinha para levar o seu produto da agricultura familiar que não aguenta aquele pedadinho voltar, é aquela pessoa que trabalha em uma cidade e mora em outra e que não aguenta ir de vir e tem que fazer essa ida e vinda em termos de um consórcio em torno de um carro, de um transporte coletivo ou de um transporte compartilhado que é muito perigoso. Então, senhor presidente, quero encerrar dizendo o seguinte, encerra o pronunciamento, mas o assunto não está encerrado, voltaremos a ele porque muito temos que fazer ainda em relação a Malha Viária do Norte de Minas e de toda Minas Gerais e das correções possíveis, factíveis a respeito do próprio pedágio da 135. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha nesta tarde e, presidente, eu quero registrar aqui que eu ando estudando um pouco mais alguns aspectos dos impactos da pandemia na nossa sociedade. E eu recebi ontem uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela e foi realizada em parceria com a locomotiva e com a Central Única de Favelas, que é a CUFA, uma instituição inclusive muito capilarizada no Brasil. Essa pesquisa percorreu 76 favelas do Brasil trazendo um diagnóstico. E eu quero compartilhar parte dessa pesquisa porque é muito importante que nós possamos entender bem como os impactos estão atingindo a nossa população, especialmente a população mais vulnerável e como que nós também, deputados, como que o governo de Minas pode atuar para trazer dignidade, continuar cuidando da vida de verdade dessas pessoas. Essa pesquisa mostra que quase 70% da população moradora de favelas e aglomerados já passou por situação de não ter nenhum dinheiro para comprar a sua comida. E escutando alguns pronunciamentos aqui ontem, inclusive destacar aqui o pronunciamento do deputado Duarte Bixi, eu acho que é muito válido a gente se deduçar também sobre esses estudos. E eu acredito, presidente, que a situação de hoje ainda é muito pior do que mostra na pesquisa, porque a pesquisa foi feita em fevereiro e nós já estamos no mês de março, enfrentando aqui em Minas a onda roxa e acabamos também de receber aqui o comunicado do Estado ampliando a onda roxa até o mês de abril, o começo do mês de abril, domingo de páscoa, inclusive. Então, nós sabemos que isso, a realidade ainda está mais impactada. E nesse período em que houve uma piora das questões econômicas e da própria questão sanitária. E é uma realidade muito dura, a realidade das periferias, que eu estou falando não só pelas pesquisas, mas por própria vivência, porque eu venho dessa região, sou moradora da região de periferia, do complexo ali do bairro Alto Vera Cruz, tenho amigos e muitos amigos e comunidades que vivem essas realidades e que constantemente a gente tem conversado sobre. Então, não estou falando apenas de dados, estou falando de uma realidade de onde eu nasci, eu cresci, eu me formei e estou aqui também representando essa população. E o Alto Vera Cruz, inclusive, foi uma região entrevistada. A pesquisa revela que 71% das famílias que vivem nas favelas, nos aglomerados, estão vivendo com metade do dinheiro, dos rendimentos que tiveram antes da pandemia começar. E é preciso, sim, uma ação do Estado, porque falta ação do Estado, falta ação do governo federal e falta ação do governo de Minas. Quando nós defendemos o isolamento social, as regras que podem colaborar para diminuir os índices de transmissão do vírus, que podem diminuir também a necessidade de uso do sistema único de saúde, porque o colapso também já está revelado, não quer dizer que nós estamos defendendo o desemprego, a falência das empresas ou dos micro empresários, dos empreendedores individuais, e muito menos o crescimento da miséria. Nós estamos defendendo a vida, mas é preciso garantir as condições mínimas para que essas pessoas possam sobreviver nesse momento, que elas possam se cuidar e cuidar das suas casas e ficar em casa se protegendo. Nesse sentido, eu quero destacar que nós, deputados e deputadas, trabalhamos no ano passado arduamente a elaboração de um grande projeto de lei que hoje é a legislação em Minas Gerais, que é a lei 23.631 de 2020, que traz as diretrizes para que o governo possa, de fato, atuar para garantir a sobrevivência da população mais vulnerável. E, no entanto, o governo ainda não cumpre essa legislação. E eu quero destacar que é muito importante, presidente, estarmos focados também na necessidade de garantir a sobrevivência dessa população. O governo pode lançar mão e deve lançar mão de recursos para garantir a sobrevivência dessa população. Nesse projeto que foi elaborado a muitas mãos, eu acredito que nós temos lá projetos apresentados pelos 77 deputados que compõem a Assembleia Legislativa de hoje, nós prevemos, por exemplo, a renda mínima emergencial, priorizando as catadoras e catadores de material recicláveis, priorizando os quilombolas, os indígenas, as famílias em situação de vulnerabilidade que já constam inclusive no Cadastro Único do Estado, artesãos, agricultores, mães, que muitas delas são chefes de família e precisam dessa atenção, a gente precisa de fato que o governo se movimente nesse sentido e garanta essa sobrevivência à nossa população. Essas famílias, caríssimos deputados e deputadas, elas estão vivendo em sua grande maioria das ações do voluntariado, inclusive eu quero aqui destacar as pessoas, os grupos, as instituições que têm feito esse trabalho importantíssimo para garantir o mínimo para essas famílias. Queria destacar aqui, saudar e cumprimentar o projeto Frente Humanitária lá na favelinha, a Associação Comunitária do Cafezal no aglomerado da Serra, a própria Central Única de Favelas que vem desenvolvendo esse trabalho que tem sido essencial para garantir a vida dessas pessoas e são muitos, muitos voluntários envolvidos, mas o importante mesmo e que eu considero inclusive digno é que o governo pudesse se antever e cuidar de garantir a vida dessas pessoas. Eu quero lembrar também, para quem não conhece a realidade das periferias, que ficar em casa na periferia já é uma situação muito complicada, né? E a prevenção na periferia ela é um desafio, porque as pessoas que moram lá, grande parte são as pessoas que compõem as linhas de frente, né? São as auxiliares de enfermagem, são as pessoas da área da limpeza, os porteiros dos hospitais, das frentes de saúde, elas estão lá, elas se deslocam, trabalham, enfrentam o vírus, atendem as pessoas e voltam para os aglomerados onde elas residem. Em casas que muitas vezes são coabitadas, elas vivem muitas pessoas dividindo os mesmos ambientes. Na pesquisa mostra que metade dos domicílios em favelas tem quatro ou mais pessoas e que 60% dessas residências tem no máximo dois quartos. a média é superior de quatro pessoas por dormitório. Então, nas casas da periferia não tem como fazer isolamento social, né? Nós precisamos garantir que essas pessoas estejam em casa, tenham recursos para a higiene, tenham recursos para as máscaras e que tenham o alimento para que, de fato, elas possam sobreviver além do enfrentamento ao vírus nas questões humanitárias, nas questões da fome, né? Porque a fome, gente, ela não espera e ela está atingindo em cheio a nossa população. Segundo a pesquisa ainda, 58% dessas pessoas não têm certeza da eficácia da imunização diante das variantes e 46% dos moradores da favela do Brasil admitem ter recebido fake news no que diz respeito à vacinação. e eu quero destacar aqui o grande desserviço que o governo federal presta ao insinuar ou ao desestimular a nossa população a vacinar, né? Inclusive, hoje, notícia de agora há pouco, nós recebemos também o comunicado de que o governo federal, agora, depois de um ano de enfrentamento da pandemia, cria o comitê para coordenar o combate da pandemia. Um ano depois, quase 300 mil vidas perdidas no dia de hoje, acho que o boletim médico, boletim de Covid no final do ano vai registrar, no final do dia, vai registrar aí, lamentavelmente, 300 mil vidas perdidas para o Covid. Foram, é muito sofrimento, como o deputado Virgília aqui colocou, para essas famílias e só agora o governo federal, depois de desestimular, depois de gerar uma série de dúvidas na cabeça da nossa população, cria esse comitê. Eu até fico pensando aqui se, de fato, essa iniciativa está sendo tomada por tamanha tragédia que nós estamos vivendo ou se é porque a pesquisa de impopularidade mostrou que esse presidente, infelizmente, está causando mal ao nosso Brasil. Quero destacar ainda, presidente... Deputada Ana Paula, o deputado Bartô está pedindo uma parte que depois fica a seu critério. Jóia, presidente. Deputado Bartô, eu vou só concluir e te faço uma parte. Destacar que é muito importante a gente considerar todos esses aspectos e a nossa atuação aqui enquanto deputados e deputadas. nós precisamos que o governo de Minas, que infelizmente foi orientado pelo governo federal, que ele possa agir, que ele possa, de fato, chegar nessas famílias, garantindo a elas o alimento, garantindo a elas as condições básicas para a sua sobrevivência. Nós aprovamos aqui uma legislação e agora ela precisa ser cumprida pelo Estado de Minas Gerais. Antes de passar a palavra, eu quero destacar que metade dos lares brasileiros eles são chefiados por mulheres, né? E eu quero destacar que a questão da pandemia e dessas vulnerabilidades nas comunidades está ligado e afeta diretamente as mulheres que chefiam essas residências. Cerca de 13,6 milhões de pessoas vivem em favelas, periferias, segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva. As mulheres chefiam metade dos lares. São 5,2 milhões de moradores de favelas e periferias que são mães e muitas mães solos. Mais de 92% dessas mulheres revelam que tiveram dificuldade para comprar os itens básicos de sobrevivência e de garantir o sustento e a alimentação. Ô gente, no suprê-mercado nós estamos vendo os preços aumentarem muito de tudo, do óleo, do arroz, do feijão e eu quero registrar aqui que há um aumento que nós não podemos também negligenciar que é o aumento da pobreza inclusive em Minas Gerais. Minas registrou segundo os dados da CEDES deputado Bartô que um milhão de famílias estão vivendo na extrema pobreza com 89 reais mensais por pessoa. isso é um aumento de 6,7% desde o ano de 2019. Então, gente, eu venho hoje aqui chamar a nossa atenção, fazer esse diálogo não só com os senhores e senhoras deputadas mas com toda a nossa sociedade mineira porque a pandemia está aí. Hoje, ninguém tem dúvida da seriedade da pandemia do Covid-19, quantas vidas estão sendo cometidas, mas há uma questão que é a luta pela dignidade humana, pela justiça social, de enfrentamento às grandes desigualdades que vêm sendo reveladas a cada semana nesse enfrentamento da pandemia e que nós precisamos exigir do governo que em primeiro lugar de forma séria e verdadeira nós cuidemos da vida das nossas pessoas. deputado Bartô, antes de passar a palavra eu queria só fazer mais um destaque aqui que é lembrando que nós precisamos mesmo é da vacinação, da vacinação para toda a nossa população e eu recebi e venho recebendo já essa semana alguns comunicados e alguns pedidos de mineiros e mineiras em relação à vacina e eu vou ler um relato aqui que eu recebi agora há pouco de uma mineira me confidenciando e se abrindo com a angústia desse momento. Eu vou ler na íntegra quem me passou aqui é a companheira Cici. Ela diz o seguinte as notícias sobre o Covid chegam a todo momento algumas têm me deixado muito revoltada me irrita muito a desorganização na vacinação fico recebendo notícias por vários meios de pessoas que andam burlando a ordem no pula-fila. Fiquei sabendo de secretárias de dentistas dentistas professores de educação física e outras áreas de saúde que não estão na linha de frente e estão sendo vacinados na frente das pessoas como a minha irmã que é a camada que possui doença autoimune lúpus transplantada de rins com estende nas artérias do coração não estou falando dos profissionais que não estão nas ambulâncias nas portarias nos almoxarifados nas farmácias nos hospitais como um psicólogo ou um personal treino ou outras pessoas que são da área da saúde por exemplo que podem passar na frente dos idosos comorbidades acho que Minas precisa de fato se organizar então gente nós estamos gerando muito mais angústia nas pessoas e estou trazendo esse registro aqui da mineira Cici para revelar que essa tem sido uma semana muito angustiante além da preocupação com as vacinações com os inúmeros registros de falta de leitos de UTI e CTI para atender tantas pessoas acomedidas pelo Covid-19 Presidente passo a parte aqui ao deputado Muito obrigado deputada Ana Paula não tem mais tempo acabou com a palavra deputado Cargos Pimenta Alô Presidente Fala meu amigo Cargos Pimenta Não é porque ainda estava a imagem da nossa querida amiga deputada no vídeo tudo bem mas eu queria presidente voltando novamente hoje a usar desse momento da nossa da nossa tribuna eu gostaria de abordar continuar abordando o assunto que nós tratamos ontem e já com alguns bons resultados que ocorreram eu falei ontem presidente que a região do norte de Minas principalmente a cidade de Montes Claros nós estávamos ainda estamos com uma falta injustificável de medicamentos para que possam ser usados nas UTIs os medicamentos que foram encaminhados para a cidade na semana passada eles já estão chegando ao fim e essa preocupação eu pude manifestá-la junto ao secretário Fábio Bacheretti junto ao governador Romeu Zema através do secretário Igor Eto e nós ficamos aqui ontem aflitos porque recebendo toda hora uma mensagem do hospital da Santa Casa de Montes Claros do hospital Arrou do Torinho do hospital universitário do pronto-socorro do Dio Zongodinho do hospital das clínicas da UPA e do hospital Ofeu de Quadros todos eles estavam enfrentando esse problema que é grave e que ia se tornar na verdade é uma um exemplo negativo para todo o Brasil para todo o mundo imagina mais de 150 pacientes entubados eles estão hoje no CTI são todos pacientes com COVID imagina outros pacientes que também estão entubados nos CTIs que não são pacientes com COVID pacientes que tiveram problemas cardíacos pacientes que foram operados em caráter de emergência todos eles corriam risco de num momento para outro não ter mais o medicamento para poder fazer continuar anestesiados inconscientes para o relaxamento da musculatura né para suportar o tubo da 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 que é que é introduzido na traqueia para insuflar o ar imagina-se de repente esses pacientes eles 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 começariam a morrer por falta desses medicamentos e isso estava prestes a acontecer e ainda corremos o risco de acontecer entramos em contato com o secretário Fábio ele me falou que em Belo Horizonte a Secretaria de Saúde não tem nenhum estoque mais mas que ele entendia a necessidade da Secretaria socorrer Montes Claros e as cidades do norte de Minas e que ele estaria tentando conseguir junto a alguns hospitais em caráter emergencial e provisório esses medicamentos para poder encaminhar para Montes Claros quando eu falo caráter provisório é porque o governador Romeu Zema ele esteve hoje em Brasília acompanhado da sua equipe da sua assessoria participando de um movimento muito grande nesse encontro dos três poderes entre o presidente da república os governadores o congresso nacional através do presidente do senado e presidente da câmara e o supremo tribunal federal e ele participou desse evento mas ele também esteve no ministério e ficou acertado que Minas Gerais estaria recebendo estaria não estará recebendo no máximo dentro de 72 horas estes medicamentos para serem distribuídos a centenas de hospitais em toda Minas Gerais eu fico muito feliz com a sensibilidade do governador Romeu Zema eu tenho eu tenho acompanhado né o seu trabalho a sua conduta a sua forma de poder governar o nosso estado de uma maneira mineira sem estardalhaço calado mas ao mesmo tempo muito eficaz eu quero agradecer muito ao governador Romeu Zema por esse gesto de ele se envolver e nós não poderíamos esperar outra postura do nosso governador a não ser esta que ele pessoalmente pudesse ir a Brasília e que ele pessoalmente pudesse mostrar ao Ministério da Saúde o quanto Minas Gerais está sofrendo e está passando e isso efetivamente aconteceu então fica que hoje pelo menos provisoriamente os nossos agradecimentos ao secretário Fábio por ter conseguido esses medicamentos que vai que irão dar para esperar até que chegue a remessa do Ministério da Saúde para que os nossos hospitais continuem a dar assistência a esses pacientes com vídeo entubado e principalmente para que eles possam receber outros pacientes também comentamos a questão do oxigênio o governador está sensível está sabendo isso é muito importante isso nos traz uma tranquilidade maior a mim como médico a mim como deputado estadual de saber que a gente tem uma pessoa que ela está acompanhando para e passo que ela mesmo pessoalmente como governador do estado ela tem feito o possível para poder minimizar essa crise que nós estamos passando vou falar em crise presidente é muito é muito importante também que a gente esclareça a população que nós ainda não chegamos ao ápice dessa segunda onda da covid aqui no nosso estado infelizmente nós nós ainda teremos dias difíceis pela frente nós ainda teremos muitas mortes e elas devem aumentar também infelizmente até o final desse mês até a data do dia 4 de abril que é a data em que foi prorrogada a onda roxa em todo o estado de Minas Gerais nós vamos passar por muitas dificuldades nós vamos assistir muitas pessoas passando mal e muitas pessoas tendo que ser levadas às pressas para os nossos hospitais para que esses hospitais possam dar assistência aos nossos pacientes e enquanto isso acontece enquanto a gente não tem condição de aumentar a vacinação como nós queremos como nós gostaríamos esse aumento da vacinação deve começar efetivamente a partir agora do mês de abril quando se espera que pelo menos 30 milhões de brasileiros 3 milhões de mineiros sejam vacinados a partir de abril depois vem o mês de maio com mais 30 milhões o mês de junho com mais 30 o mês de julho com mais 30 e eu tenho fé em Deus eu rezo todas as horas para que esse número seja uma realidade e quando a gente chegar no mês de agosto nós possamos ter pelo menos 70% da população vacinável do Brasil e de Minas Gerais recebendo a primeira e segunda dose da vacina quando eu falo população vacinável presidente eu estou obedecendo as regras do plano nacional de imunização que prevê que as crianças e os adolescentes de 0 a 18 anos eles não serão vacinados não precisarão ser vacinados nessa primeira fase a vacina ela é prevista para pessoas a partir de 18 anos e nós temos um contingente um universo uma população em torno de 165 a 170 milhões de brasileiros nessa faixa etária se nós conseguimos que até agosto nós possamos ter aí mais em torno de 140 150 milhões com o que já foi vacinado nós alcançaremos essa cifra esse quantitativo de 60% vacinados até agosto e aí sim aí nós começamos a atingir a imunização coletiva a imunização de rebanho e o Brasil estará começando efetivamente a ser protegido do coronavírus e dessa covid eu espero que isso aconteça eu espero que com o envolvimento dos nossos deputados federais e senadores de uma maneira muito especial com o envolvimento do presidente do senado o senador Rodrigo Pacheco que é mineiro que recebeu o meu voto para ser senador que trabalhei para ele para ele poder ser eleito ele está demonstrando acima de tudo um altruísmo muito grande um comprometimento muito grande com a população brasileira ele está tomando posições corajosas e posições claras em relação ao processo de vacinação e de tratamento nessa covid eu estou muito orgulhoso do senador Rodrigo Pacheco por estar à frente do senado por ter trago para si essa missão de tentar sensibilizar o congresso americano norte-americano para que os Estados Unidos possam vender as vacinas excedentes para o Brasil está tentando entrar em contato com outros parlamentos com outros países e eu acho que ele está cumprindo o seu papel eu acho que nós estamos na hora desse comitê desse grupo dos poderes constituídos no Brasil poder fazer o que estão fazendo pelo nosso povo pela nossa gente eu começo a ver uma luz no fim do túnel eu confesso que eu estava muito triste eu confesso que eu estava muito ansioso eu que estou vindo de um quadro de covid que eu tive que me recuperar aqui na minha casa que eu passei por muita perda por muita sabe muita insegurança psicológica exercendo o meu papel de paciente agora neste momento esquecendo que eu sou médico e isso foi muito importante e quando a gente passa por essa pandemia quando a gente passa pela covid quando a gente supera a covid é que a gente sabe o quanto é difícil e o quanto é importante o envolvimento das pessoas que detêm o poder neste país então termino a minha fala dizendo presidente que eu estou muito feliz pelas atitudes tomadas pelo secretário de estado da saúde Fábio em relação a esse atendimento emergencial aos hospitais de Montes Claros pela postura do governador Romeu Zema que foi pessoalmente se envolveu pessoalmente e tem que ser assim porque Minas Gerais é um estado importante na federação brasileira é um estado importante que exerce um papel de liderança no nosso país e ele mostrou que ele está preparado para poder exercer esse papel tem gente que ainda critica tem gente que ainda não entendeu a gravidade dessa pandemia tem gente que usa os argumentos políticos eleitoreiros que devem acontecer no ano que vem para poder levar vantagem o momento não é disso o momento é da gente pensar nas pessoas que estão aí sofrendo nas pessoas que estão sem uma falta de ar que precisa de um hospital de um leito hospitalar de um CTI esse sim é o momento das pessoas de bem do nosso estado se envolver e se comprometer para colocar um fim nessa pandemia que já vitimou quase 300 mil pessoas 300 mil brasileiros e brasileiras deixando as famílias em luto e muitos outros que ainda morrerão eu espero que a gente possa terês na vacinação que vai começar para mim agora no mês de abril perdemos um tempo um tempo danado eu criticava hoje inclusive a Fiocruz presidente uma instituição que tem história ao longo do século e que ficou 45 dias sem produzir as vacinas por falta de estrutura dizendo que uma das máquinas tinha quebrado isso não justifica são 45 dias que ela poderia estar hoje fornecendo milhões de doses da vacina espero que tenha resolvido os seus problemas e que possa passar a produzir a vacina tão necessária ao povo brasileiro cumprimento o Instituto Butantan pela sua agilidade pela sua eficiência profissionalismo que foi um instituto que segurou a barra nesses meses aí de janeiro fevereiro março porque a partir de abril eu espero que a gente possa ter as vacinas compradas da Pfizer compradas da Moderna compradas da Covaxin e também possamos produzir a Coronavac e a vacina AstraZeneca e que estarão à disposição do povo brasileiro um grande abraço a todos que Deus abençoe o povo mineiro que Deus abençoe os nossos lares e que possa nos proteger dessa doença que exige muito das autoridades mas exige muito mais das pessoas para que elas possam cumprir o seu objetivo muito obrigado presidente deputado sargento Rodrigues ou carlos pimenta ele está pedindo uma parte ainda tem um minuto pode completar um minuto aí sargento desculpa eu não vi eu queria deputado carlos pimenta apenas cumprimentar a vossa excelência pelo trabalho sério e pelo seu depoimento e fazer um apelo a vossa excelência não deixe de fazer de dar esse testemunho como médico como profissional experiente da saúde que tomou esse medicamento e que fez bem para você passou e para outros pacientes como vossa excelência vem acompanhando esse medicamento tem salvado vidas tem salvado milhares de pessoas e é muito importante vindo de um profissional da saúde de um deputado sério e honrado como vossa excelência é aqui em Minas Gerais parabéns a vossa excelência obrigado sargento grande abraço muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado doutor Jean Freire que disporá de 13 minutos Olá senhor presidente muito boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro que nos assiste senhor presidente primeiro eu gostaria de prestar minha solidariedade à prefeita de contagem Marília Campos pela coragem que está enfrentando a organização ela que já foi prefeita daquela cidade e nesse momento de pandemia assumido também o controle da administração pública daquela cidade e também a companheira Margarida Salomão que tem enfrentado toda essa situação e tem sido tem sofrido ataques nas suas redes sociais manifestações em frente da sua casa simplesmente porque está cumprindo aquilo que determinou o governo do estado a onda roxa está priorizando a vida isso é que é aumento agora estão me ouvindo? aqui perfeitamente espero que todos estejam na mesa perfeitamente fique à vontade mas tudo bem vou continuar aqui tá é senhor presidente não é hora da gente partidarizar tornar essa questão mais acirrada do que vem acontecendo desde o início da pandemia mas a gente tem que pautar algumas questões nós não podemos ficar calado e deixar de pautar algumas questões a cada dia cada brasileiro que tem consciência assusta com os números nós não podemos banalizar a morte já passa de três minutos a tua conexão não tá boa deputado Jean a sua conexão tá péssima o nosso país chegará rapidamente conectar novamente senhor presidente tá ruim tá me ouvindo agora agora sim tenta novamente então senhor presidente nós ainda vimos hoje a vacinação lenta em todos os estados no nosso estado em todo o país isso porque desde o início temos um presidente negacionista temos um presidente que optou por negar e ainda hoje insiste insiste com a tal tratamento precoce bem vamos faltar algumas coisas aqui vamos diferenciar algumas coisas toda doença toda doença tem que se fazer um tratamento precoce o que é tratamento precoce é começar a tratar aquela doença lá no início da descoberta isso é tratamento precoce e nós temos que pautar isso em toda patologia a cloroquina já foi testada retestada já foi usada por vários profissionais eu já tive a experiência com a cloroquina e os médicos estão todos abertos livres até essa experiência eu acho que não cabe a nós ficarmos pautando se uma cidade entra ou não entra ou deixa de entrar com uso se os profissionais médicos daquela cidade decidir que o faça com responsabilidade mas veja bem 80% 80% das pessoas que adquirem covid tem uma ótima evolução tem uma ótima evolução não precisa ir ao hospital então essas pessoas usando ou não cloroquina e a maioria do que usa está aí elas vão melhorar então eu poderia dizer pensando assim eu poderia também dizer que onde não se faz nada tem uma melhora porque se 80% se eu der um chá se eu der 80% das pessoas não tem uma evolução ruim então vamos pautar isso vamos deixar isso muito bem claro para a população agora eu já recebi pacientes em UTI em CDI que ficaram tomando tomando cloroquina e deixaram de fazer o verdadeiro tratamento precoce o verdadeiro tratamento precoce que é iniciar nos primeiros o que é tratamento precoce aos colegas médicos tratamento precoce iniciou os primeiros sintomas procure o médico procure o PSF procure o atendimento isso é tratamento precoce se o médico vai definir entrar com as hidromicina com a cloroquina é outra situação agora muitos por não fazer o verdadeiro tratamento precoce por ficar tomando cloroquina 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 colocou na cabeça que isso é o tratamento precoce quando chegam aos hospitais chegam com a péssima saturação ó senhor presidente eu já vi paciente chegar hoje todo mundo sabe aí de saturação quando fala abaixo de 90 todo mundo já fica preocupado então já se popularizou aí já esse novo o termo de saturação de oximetria dessas situações todas senhor presidente eu já vi paciente usar cloroquina ficar usando cloroquina em casa e chegar saturando 50 no hospital com a saturação 50 e ter que ir por tudo ou seja nós temos e eu deixo muito bem claro se o colega médico decide usar com responsabilidade não tem nada contra quem decidir usar com responsabilidade com responsabilidade tá mas não vamos aqui ficar pautando isso como a política pública tá saindo dando as intromicina em todo mundo né os estudos já foram feitos tantos estudos para as intromicina ao ponto que hoje os estudos são para mostrar a ineficácia da medicação a ineficácia já cansou de se provar a eficácia e olha que é um medicamento muito importante é um medicamento muito importante para outra patologia enquanto isso enquanto gastra bilhões em cloroquina os hospitais os hospitais os CTIs estão clamando pelo kit intubação se fala tanto em kit pelo kit intubação pelas medicações importantes para intubar o paciente para sedar o paciente no momento da intubação pelas medicações importantes para manter o paciente do respirador enquanto isso o nosso estado ontem entrou em estado de alerta quanto a questão do oxigênio quanto a questão do oxigênio o nosso estado entrou em estado de alerta então nós não queremos ver aqui o que aconteceu em Manaus eu quero aqui deixar um abraço aproveitar esse momento e dizer ao doutor Fábio que está chegando na secretaria que tem desse deputado aqui o apoio em discutir em conversar em pegar as coisas que nos unem e não mais que nos separam para lutar contra esse vírus para combater essa pandemia é isso que eu acho importante nesse momento olha quem vê a fala do presidente ontem que fala boa né assim mas ele foi realmente do início ao fim ele foi muito coerente muito coerente ele iniciou o discurso dele mentindo no meio do discurso ele continuou mentindo e terminou o discurso mentindo olha que coerência dele coisa que ele sempre faz a gente não pode deixar de pautar isso mas não vou ficar entrando nisso eu quero é que ele faça aquilo que ele falou ontem de vacinação eu quero é que ele realmente pense daquele jeito se ele pensar daquele jeito que ele colocou em alguns pontos lá ontem nós temos todos que nos unem que é vacinação em massa que é vacinar o nosso povo mas lá ele fala que fala isso desde o início mentira mentira olha senhor presidente me desculpe goste de um ou não goste mas ali realmente reunidades né nas falas e nas ações dele desde o início reunidades que nós podemos dizer que é um deputado você perdeu a conexão vossa excelência deputado vossa excelência perdeu a conexão e Gardens a fronte e ou e e Afric e e e e O deputado Árvore Santiago é o próximo orador e tem dois minutos. O deputado Jean está reconectando. Está me ouvindo, seu presidente? Agora estou ouvindo. Desculpe aí, seu presidente. Não, ok, pode. Bem, então, chamo agora aos colegas deputados com respeito a cada um. E nesse ano, o Papa Francisco chama para uma temática importante, o diálogo. Te alugar. Eu não sou dono da verdade e nem quero ser. Eu acho que o consenso, que quando a gente pega pontos importantes, que um fala, que outros falam, nós chegamos em um denominador comum. Então, esse é o momento para nós pegarmos as coisas que nos unem. Esse é o momento essencial para isso. Nós não aguentamos mais ver Minas e o país bater recorde em cima de recorde em óculos. Nós não aguentamos mais isso. Olha, só quem está dentro de um serviço, de um hospital, de um setor de Covid, e vê no dia a dia mortes, e vê no dia a dia pessoas agonizantes, sabe que essa pessoa sabe com certeza o que os telejornais vai fazer. Porque, por mais que nós tenhamos um só país, por mais que nós tenhamos um país, na dimensão que nós temos, nós temos um só governante federal. Nós temos um só. E que está tomando as mesmas medidas no país inteiro. É por isso que, no dia a dia, a gente vê o país inteiro, o país inteiro lá pintado de vermelho. No dia, a gente vê na onda vermelha todo o país, na onda crítica. Por isso, vamos agora nos preocupar como estão as medicações para a intubação, como está o oxigênio. Vamos tomar força nesse rumo, meus amigos. Nesse rumo de trabalhar com números e com a ciência. Esse, eu acho que é o papel fundamental que nós temos que desenvolver. E cobrar. Por que não cobrar? Que o Senado tem que fazer algo ao seu presidente. Nós não podemos ficar assistindo. Eu vejo agora esse grupo que se formou com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Senado, com o Executivo. Espero que tenha resultado. Porque não mais a gente pode ficar assistindo, ver um presidente com todas as características realmente de um genocida, sabe? Não tem o mínimo de compaixão de ver o seu povo morrer. E ficar calado. Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser falada, tem que se movimentar. Essa é a liderança máxima de um país. A liderança máxima de um país, a gente espera que ele tenha a condução independente de coloração partidária. Que ele tenha uma condução para ajudar o seu povo. E nós não estamos vendo isso. Um grande abraço a todos e todas. E isso vai passar, se Deus quiser. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Esgotado o prazo, destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Considerando as necessidades de adoção de medidas urgentes para contribuir com a solução dos problemas sanitários, epidemiológicos, sociais e econômicos do Estado de Minas Gerais, os deputados que estes subscrevem, representando a totalidade dos membros do Covédio de Vidas, acordam que, durante a suspensão das atividades das comissões impostas pela deliberação da mesa nº 2.762-2021, em função da gravidade da pandemia de Covid-19, os requerimentos de que tratam o inciso 3 do artigo 103 do Regimento Interno serão, sejam apreciados conclusivamente pela mesa da Assembleia, resgatando o disposto no artigo 104 do Regimento Interno e observadas as demais normas regimentais. Sala de reunião, 24 de março de 2021. Assinam os líderes. Cássio Soares, líder do bloco BSSM, Raul Bebem, do bloco SMG, André Quintão, líder do bloco BDEB, Inácio Franco, líder da maioria, Ulisses Gomes, líder da minoria. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia do Artigo de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, em especial das previstas no artigo 74 do inciso 1 do CAPT, do artigo 79 do Regimento Interno, na qual ele determina o cumprimento do Acordo de Vídeos de 24 de março de 2021, subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Vídeos e decide. Artigo 1º. Serão encaminhados à mesa da Assembleia para apreciação conclusiva os requerimentos de que se trata o artigo, o artigo não, o inciso 3º do artigo 103 do Regimento Interno, recebidos a partir de 1º de fevereiro de 2021 e ainda não apreciados conclusivamente pelas comissões que foram distribuídas, reformando-se os seus despachos, bem como os recebidos a partir da data de hoje. Artigo 2º. Fica resguardado o disposto no artigo 104 do Regimento Interno. Deputado de Reuniões da Assembleia Legislativa, 24 de março de 2021, deputado José Agostinho Patrúzio, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, 1º vice-presidente, deputado doutor Jean Freire, 2º vice-presidente, deputado Avencária Silveira Júnior, 3º vice-presidente, deputado Tadeu Martins Weitz, 1º secretário, deputado Carlos Henrique, 2º secretário, deputado Armin Santiago, 3º secretário. Votação de requerimentos nº 302, 2019, da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opinia pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveira Júnior, em votação substitutivo nº 1. 1. Amém. Votaram sim, 23 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 do requerimento 302.19. Votação de requerimento número 1.093, de 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civez. Em votação, requerimento. Obrigado a você. Votaram sim, 26 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 2.156, de 2019, da Comissão de Esporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civez. Em votação, substitutivo número 1. Executivo número 1. Abre đó. O que é isso? Aprein answering. Albro do requerimento. Apoio número 1. Obrigado, senhoras e senhores. Desculpe, votaram sim 27, senhoras e senhores deputados. Não houve voto contrário, mas houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 2.458, 2019, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civelles. Em votação, o requerimento... A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Votaram sim 27, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco e também não houve voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 4.756, 2020, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civelles. Em votação... Atenção... Atenção... Tchau. Votaram sim. Vinte e cinco senhoras e senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 4.978, 2020, da Comissão de Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVED. Em votação, requerimento. Votação de requerimento. Votaram sim, vinte e seis senhoras e senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.299, 2020, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVED. Em votação, requerimento. A saja da asse alguma coisa. Votação de requerimento. Votação de requerimento. Votaram, sim, 27 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.654, 2020, da Comissão de Segurança Pública. A mesa, Assembleia, opinião e aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma Silveges. Em votação, requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação do requerimento. Votaram, sim, 28 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.654, da Comissão de... Isso já foi, né? Votação de requerimento nº 6.808, 2020, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação, requerimento. tätä as mãos do requerimento nº 6.408, 2020, da Comissão de drinância na reserva. Votaram sim, 32 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.885, 2020, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civelles. Em votação, requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação do requerimento. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 7.356, 2020, do deputado Servinho Citrocel. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civelles. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Atenção. 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 Votaram-se 28 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Na forma do substitutivo número 1. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã. Dia 25. Desculpa, não fui comunicado, mas tem aqui, parece que uma declaração de voto, é isso? Deputado Armin Santiago, desculpa, fui uma falha, mas a palavra está com vossa excelência. Deputado Armin Santiago, a palavra está com vossa excelência. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25 às 14 horas. Com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.